Dia dos Pais Um título tão lindo, dado a um dia, que como todos os outros, acabará Um dia, escolhido entre tantos, para homenagear alguém especial, um pai Mas o que é ser pai? Pra mim, ser pai é ser um guerreiro Homem que sabe aonde vai e pra tudo pensa ligeiro Ser pai é ser herói É sempre ter o que contar É ser sensível ao que dói e ao mesmo tempo educar É fazer parte de nossas vidas Nos observar crescer É guardar lembranças queridas É ensinar e aprender Esse alguém maravilhoso Que de um jeito amoroso Nos mostrou como viver É um grande amigo meu Passando a mim o que aprendeu Para hoje eu saber Ser pai é ser um professor É saber doar o amor É fazer por merecer Achei, pois, o exemplo De como ser um pai Um Deus que a todo tempo Do nosso lado nunca sai É um amigo confindente Sabe o que você sente Te faz forte pra lutar A hoje ele agradecemos Por todos os pais que temos E vamos sempre amar Pois de todas as frases do mundo A melhor que se pode dizer É um simples Papai, eu te amo Agradeço a Deus por ter você E existe um amor Por um certo pai No coração de cada jovem E conforme o tempo passa Mais os filhos se comovem Com essa pessoa incrível Impossível de esquecer Agora, então, ao Senhor Um presente e muito amor Queremos oferecer Por isso, pare o mundo Para ouvir por um segundo Papai, eu amo você Pai, você me ensinou A amar a Deus Pai, você me ensinou A amar o que Ele ama E a não ter Nenhuma outra ambição na vida A não ser Cumprir a vocação Que Ele nos entregou De sermos servos De sermos santos De sermos simples Perdoadores De sermos livres Sempre valentes Sempre valentes Com puro coração Com puro coração Pai, você me ensinou Amar o que Ele ama Amar a Deus Pai, você me ensinou Amar o que Ele ama Amar o que Ele ama E a não ter Amar o que Ele ama Amar o que Ele ama Com puro coração Amar o que Ele ama Amar o que Ele ama Amém.